Olá! Na nossa dica de produto de hoje, nós trouxemos uma coisa muito legal que são as placas em MDF que já vem decoradas. Tudo muito prático e muito fácil para você fazer o seu artesanato. E para você que não faz e gostaria de aprender, é uma boa oportunidade de você também fazer algumas lembrancinhas. É uma coisa muito rápida e fácil de fazer. Aqui nós trouxemos alguns modelos das placas em MDF que são decoradas e o que você pode estar fazendo com essas placas. Por exemplo, aqui nós temos algumas que podem ser decorativas, que você pode estar colocando tipo na cozinha. Olha só que legal! Parece uma frigideira com temperos, pimenta. Olha que legal! Você pode estar pendurando lá na sua cozinha para decorar. Pode fazer um quadro também. Pode estar colocando. Está muito linda! Elas todas vêm pintadas. Material muito bom! Aqui nós temos também que doce lar que você pode estar colocando tanto na cozinha, ou na sala, ou no corredor. Olha que legal! Até com um estilo de azulejo aqui, pintado. Você pode também fazer tipo uma bandeja com essas placas que está colocando embaixo, também forrando. Às vezes tem uma bandeja de MDF. Pode estar decorando também. Olha que lindo esses dois aqui, que você pode estar colocando junto na sua cozinha de xícaras e de bolha. Muito lindo! De repente você vai achar que esse tamanho não está ideal, que você gostaria, né? De estar aumentando. Então uma boa sugestão é as telas. As telas que já vêm prontas, né? Para pintar. Elas já vêm preparadas, é só você usar tinta. Então você pode estar pintando a tela, o fundo de uma tela. a tela. Nós temos a tela virada. A tela virada é a tela mais fininha. E nós temos a tela painel, abaulada, que já é mais grossinha aqui na lateral. Então você pode estar pintando também essa tela e estar usando o aplique, por exemplo. Nós temos esse aplique aqui da Benção do Lá. Então você pode estar pintando a tela, o fundo de outra cor e estar simplesmente colando essa mensagem aqui que é a Benção do Lá. Olha que legal! Então é uma ótima ideia de um bom presente também, essa ideia da tela. Também aqui na Selga nós temos vários tamanhos dessa tela para você estar pintando o quadro, né? Ou fazendo esse tipo de artesanato. E também se você não encontrar a tela do tamanho que você precisa, você pode estar fazendo a encomenda também do tamanho que você necessita no caso da tela. E uma outra opção de você estar trabalhando essa tela aqui, nós temos a carimbeira. A carimbeira, ela já vem com uma tintazinha. No caso aqui a gente pegou a dourada. Então ela é muito fácil de usar. Você colou aqui, você pode só esfumar, no caso, as laterais, se você quiser. Só bater bem devagarzinho e você pode estar esfumando sua tela com a carimbeira. Então precisa de sujar a mão de tinta. Você pode estar fazendo esse trabalho também que é muito fácil, rápido. E o investimento é muito pouco. Então é interessante essa ideia também da carimbeira. E essa carimbeira aqui nós temos várias cores aqui na loja também. Então ela é bem prática de usar. Ela vem com essa caixinha aqui para proteger. Então você tirou, esfumou a tela toda e vem e cola o aplique e ficou pronto o seu quadrinho. Uma outra ideia também é o molde vazado. O molde vazado também, você pode estar fazendo a borda da sua tela. Então você achou que ficou pequeno o tamanho aqui. Ah, achei que ficou muito vazio. Então você pode também estar usando o molde vazado. Esse aqui, por exemplo, ele é cheio de quadradinhos. Então você pode pintar tanto com tinta ou com massa para dar um alto relevo também, né? Massa de modelagem, acrílica, né? Para dar aquele alto relevo também. Então é uma ótima ideia também. Aí nós temos vários modelos do estêncil, né? Do molde vazado. Esse aqui, por exemplo, é de um arabesco. Olha que legal. Então para esse tipo de artesanato aqui, o arabesco também fica muito lindo, dá um acabamento bem interessante também. Então você pode estar fazendo isso na tela. Ou se você já tem um lugar na sua casa, uma parede, que você pode estar trabalhando direto na parede. Então é uma ótima ideia também para fazer com o estêncil. E aqui nós temos outras mensagens. Esse aqui, no caso, é para as mães. Às vezes o filho, né, quer mandar uma mensagem para a mãe. Então você tem uma mensagem que fala que é sobre o retrato de mãe. E falando, né, como que a mãe é, tudo que a mãe representa. Então é uma ótima sugestão também, né, que é o Dia das Mães, né? Todo ano tem o Dia das Mães, então todo dia é o Dia das Mães. Então é uma ótima oportunidade de você estar presenteando a sua mãe com esse quadro também, com uma mensagem linda como essa. Então aqui tem umas rosas. Se você pousar, no caso, a tela, você pode fazer um fundo rosa. Então vai sobressair mais a mensagem. Você também pode colocar um suporte para você colocar na mensagem para ela ficar em pezinha. Tem uns suportes, né, de madeira, de acrílico, que você coloca em caixa. Mensagem, pratos com mensagem também é uma ótima ideia também. E aqui nós temos outros modelos. Esse aqui você pode colocar no banheiro. Olha que legal. Fica tipo um quadro para colocar no banheiro. Porque aqui tem as toalhas, tem a essência, a escova, sabonete. Tem um jarrinho aqui que você pode estar colocando no banheiro também. Temos aqui os religiosos. Ó, para você que gosta de quadros religiosos, nós temos também dois tipos aqui, né. Ó, sobre a benção do lar, sagrado coração de Jesus e sagrado coração de Maria. Então tem os dois. Ou se você quiser fazer um quadro com os dois, também. Você pode comprar uma tela maior e estar colocando os dois juntos. Ou fazer um separado do outro. Então é uma ideia também para você estar presenteando as pessoas que gostam desses artigos religiosos também. E aqui nós temos esses aqui também que são para cozinha. Olha só que legal esse. Esse aqui é boas-vindas, né. Nessa casa, né, os amigos são bem-vindos. Então, olha que legal. Bem-vindos para o almoço, né. Porque aqui está chamando você para almoçar, né. Tem um garfo, uma colher, uma faca. Então os amigos são bem-vindos para almoçar. Então, olha que interessante. Essa aqui é uma recepção para os seus amigos. E aqui também tem uns garfos separados que você pode estar decorando também um quadro para colocar na cozinha. E aqui temos o de Paris. Olha que legal. De Paris nós temos esse tamanho aqui, né. Da Torre E. Temos esse tamanho também. Para você que ama Paris, né. Paris está em alta. Nós temos vendido muito tecido para festas, para decoração de aniversário de Paris. Então, o quadro também fica bem interessante para você estar colocando, fazendo alguma homenagem. de escrever alguma mensagem, colocar, né. A imagem da Torre junto. Então, fica muito lindo também essa sugestão de aniversário e de presente. Temos esse aqui também que fala, né. Que você deve caminhar com cuidado. Faça tudo para ser feliz e compartilhe com os outros a sua felicidade. Olha que mensagem maravilhosa. Então, você pode estar colocando também na sua casa, na sua loja, no seu ambiente de trabalho. Essa mensagem aqui está muito linda. Então, isso passa uma harmonia boa para as pessoas. Temos o menu do dia, que é gratidão, aqui, compaixão, amor, carinho, felicidade. São mensagens que no dia a dia a gente precisa passar para as pessoas. Então, às vezes, quando a pessoa lê essa frase, né. Essas palavras, isso traz uma coisa boa de dentro para as pessoas. Então, no ambiente de trabalho, na sua casa. Então, é uma ótima ideia também para você estar colocando essa placa. Olha que linda essa aqui também, muito romântica, né. Toda história de amor é bonita, mas a nossa é favorita. Você pode colocar uma foto aqui sua, né, do seu marido, do seu namorado. Pode estar presenteando a pessoa amada também com essa placa aqui. Então, está muito legal, muito sugestiva para você estar comprando esse tipo de artesanato. Então, essa foi a nossa dica de produtos de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.